Eu vou fazer tudo parado e convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite encontrar São 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve o amor que a paixão eu levo Pensa o que demora e por você eu espero Pazenha correndo, hoje a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar do seu lado e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo parado e convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo parado e convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite encontrar São 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo E leve o amor que a paixão eu levo Pensa o que demora e por você eu espero Pensa o que demora e por você é sério, é sério, é sério, é sério, é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo parado e convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério, é sério